A faculdade Cidade de Coromandel realizou durante esta sexta-feira a segunda vitrine tecnológica. O evento teve a participação dos alunos de medicina veterinária e agronomia e produtores rurais da região. Veja como foi. O evento buscou levar ao público presente as novidades do mercado para o agronegócio. Esse evento representa não só para a comandante, mas também para a região aqui, que as empresas estão trazendo as tecnologias que são adotadas no campo. É uma oportunidade que o produtor tem de mostrar ou de acompanhar o que as empresas têm de melhor nas suas atribuições, a parte de sementes, a parte de proteção de cultivares, de fertilizantes. Então é uma oportunidade que o produtor tem o contato entre os novos materiais que estão sendo lançados e também a oportunidade que eles têm de ver também as tecnologias que são adotadas aqui na fazenda. Porque aqui nós desenvolvemos, o nosso intuito é sempre desenvolver as novas tecnologias e mostrar a eficiência desses produtos e a eficiência dos métodos também de plantio. Esse evento é muito importante para o crescimento da região, para o crescimento dos produtores rurais, dos alunos que estão em formação acadêmica e necessitam desse tipo de evento. É muito importante para todos nós esse momento de crescimento profissional, de conhecimento amplo. Então está sendo muito bom. Para os alunos foi uma oportunidade para agregar mais conhecimento em seus cursos e ver na prática o que aprenderam na teoria em sala de aula. É um evento muito importante porque a gente que faz o curso da engenharia agronômica, a gente tende a acrescentar o conhecimento da teoria, trazendo para a prática num evento tão grandioso como esse, tanto para a cidade, para nós futuros engenheiros agrônicos e acadêmicos. Esse curso para a gente é muito importante que quem mesmo fica aqui, passa duas semanas fazendo um projeto, arrumando tudo, na hora que está pronto é muito importante para a gente. Essa fazenda experimental, esse dia de campo aqui, agregando conhecimento para a gente, que é o que a gente vê na teoria, a gente está vindo e vendo na prática, é para estar vendo de perto aquilo e estar tendo experiência. Muito importante esse tipo de evento, onde está juntando a teoria com a prática, trazendo empresas do ramo e trazendo isso para o meio acadêmico. O evento também foi importante para os produtores rurais que buscam cada vez mais por inovação junto ao mercado. Junto com esse pacote de variedade, vem tudo por trás da inovação tecnológica, tanto de tratos como de variedades. Então, para o produtor, a gente tem que ficar sempre atento para as novas inovações que vão surgindo e a gente tem participado desses eventos no campo para estar acompanhando, porque é muito acelerado o desenvolvimento de tanto tecnologia de variedades como de tratos culturais também da lavoura. O evento teve também a participação de vários parceiros que trouxeram novidades para o público. A Caixa como parceira, apoiadora do município e parceira da faculdade também, com foco na questão do crédito rural. A Caixa já participa há cinco anos com financiamento de custeio, pré-custeio, investimento para a área do crédito rural. É de suma importância a gente estar participando, estar junto, tanto da faculdade nesse momento e do produtor também, que vai estar aqui presente, participando do evento. Para a KWS é um prazer estar envolvida nesse trabalho aqui junto com a Faculdade Cidade de Coromandel, onde tem por objetivo estar trazendo aos produtores conhecimento, trazendo novos produtos, novas estratégias para que a gente consiga cada dia mais alavancar ainda mais o agronegócio em si, que é tão importante dentro da economia do nosso país. O agronegócio é o carro-chefe da economia de Coromandel e para o secretário de Agricultura do município, este evento foi de extrema importância. O agronegócio Coromandel é o carro-chefe da nossa região. Então, a nossa tem a pecuária e a agropecuária que é muito rica, é leite, soja, milho e mais outras culturas. Esse evento, esse dia de campo aqui, que é a vitrine tecnológica da faculdade, junto com a CAB e a LABS, é muito importante para a gente, porque está ao lado da cidade, um lugar muito perto e é um dia muito gratificante para os produtores e para os estudantes. É um evento que vem para engrandecer ainda mais o conhecimento dos nossos alunos na área, vamos falar da prática e da inovação, da tecnologia, e para contribuir com os agricultores do nosso município. Então, o evento, ele é organizado com o objetivo de atender também as necessidades da nossa comunidade, que é totalmente agrícola. Todos os presentes participaram de palestras durante o dia, com o circuito de campo e também um almoço foi servido. Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os seus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um bem Eu te amo Eu te amo E aí